Ah, vem andar! Ah, o marrom! Fala assim, eu quero fazer mais acupuntura, vocês têm que me ajudar? Dei um descontinho pra ele, pra ele ir fazendo e ajudando naquela perninha dele, ele sente dorzinha na coluna, na perna também, porque ele foi atropelado, não foi? E tem incontinência urinária e fecal isso. Por causa que ele tem uma vértebrazinha fraturada, então isso acabou afetando o nervo e ele tem essa incontinência, que a gente quer ajudar ele nisso também, com a acupuntura, mas demora um pouco mais, a gente precisa de mais sessões. Aí cada um faz o que pode, quem puder dar qualquer quantia já ajuda e eu tô dando um desconto pra conseguir vir aqui fazer a acupuntura dele também, né?